Viva Guiné-Bissau! Viva! Viva Guiné-Bissau! Viva! Hora antiga! Mareng! 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 Viva! Nós somos orgulhosos, nós temos que agradecer de uma forma clara, sem equívoco, desempenho na quadra de relações internacionais, diplomacia externa, quer no âmbito político, quer no âmbito econômico, que vai culminar, pela primeira vez na história de países de língua portuguesa, a assunção de presidência serial, que não é presidido para a sábia política da sua excelência, senhor presidente da República, general Omar Sissoko Embalo, a honra na presidência serial. A lembranta gente, desempenho que não tem estado na terra, conquistas que no governo estão na terra, plano internacional, na área que é prefeito, é verdade, mas, me pensa com má, salário na administração pública, na legislatura, desde que Madem promoveu, nova maioria, salários que estão atrasados na Guiné-Bissau. e preciso para não ter grande capacidade de perdão. E preciso para não ter grande capacidade de reconciliação. Só assim que este povo, este país poderá encontrar e só assim que este povo poderá voto de qualidade, uma vez que cenário político está antecipado, eleições, está marcada, assembleia dissolvido, não tem que ter só um sentido, um objetivo, um rumo. Rumo e que é? E para participar, concorrer próximas eleições legislativas para ganhar que a maioria resolva. Este é o nosso ativo. Tudo camarada que há mentir e área dentro é partido. Não pediu desculpa com coragem? Tudo humildade. Tudo camarada é seis, seis, seis. Guiné-Bissau, que é o que é do chefe. Guiné-Bissau, que é do que é do Presidente da República. Então, sou um chefe. Então, sou um Presidente da República. Isso não dá-lo uma receita com o embargo. Por isso, não falo a gente com uma democracia. E na urna, ora, como é necessário o Presidente da República, outra, só um caminho. A Presidente, eu vou prozer para o programa, vou concorrer, sou ganhar, a boa Presidente Tritulio Guiné-Bissau. Sou o presidente que foi candidato derrotado. A mim, enquanto corredor nacional do Madegu, minha política, minha visão, ele tem a conciliação interna dentro do da terra. Ele promove unidade e cohesão dentro do nosso partido. E esse discurso com o ministro dentro do nosso partido. Para quem é inimigo que firme e abre boca 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 o� o o o o o o vírus a a a Obrigado.